Grazi Villanueva é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas é radicada em João Pessoa há quase 20 anos. A cantora já tem um disco lançado e em suas apresentações passeia por diferentes gêneros da música. A mais nova canção gravada por ela é do compositor souzense Emiliano Por Deus. O clipe da música Vontade Cega, a gente assiste agora. Agora tá difícil de eu voltar pra você Você magoou demais, só me fez sofrer Chorei na dor da despedida quando você se foi A gente aprende nessa vida pra não errar depois No passado a saudade batia forte no peito E aquela vontade cega já passou Nos seus braços eu sempre fui o seu aconchego E hoje não sinto nada, nem o seu calor Você não mora no meu coração Já faz tanto tempo que eu não te vejo Pegou a estrada, me deixou na solidão Você não mora no meu coração Você não mora no meu coração Agora tá difícil de eu voltar pra você Você magoou demais, só me fez sofrer Chorei na dor da despedida Chorei na dor da despedida quando você se foi A gente aprende nessa vida pra não errar depois A gente aprende nessa vida pra não errar depois Você não mora no meu coração Já faz tanto tempo que eu não te vejo Pegou a estrada, me deixou na solidão Quer voltar pra casa querendo meu beijo 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 Querendo meu beijo